Bem-vindo a Toca Livros! Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura! Toca Livros e Editora Roco apresentam Se Eu Não Te Vir Primeiro, de Eric Lindstrom, narrado por Paola Molinari. Prólogo Meu alarme toca. Eu desligo com um tapa e bato no botão da fala ao mesmo tempo. Stephen Hawking diz 5h55 da manhã. Só conferindo de novo, como sempre. Escancaro a janela e estendo a mão para fora. Fresco, nebuloso, mas não muito úmido. Provavelmente escuro. Visto roupas, sutiã esportivo, camiseta regata, short, tênis de corrida, sem me preocupar em verificar nada, já que todas as minhas roupas de corrida são pretas, exceto meus lenços. Passo o dedo por eles, checando as etiquetas de plástico, calibrando meu humor. Eu me sinto estranhamente insegura, então escolho um que pode ajudar, o de algodão amarelo com carinhas felizes bordadas. Prendo-o em volta da cabeça como uma venda, arrumando um sorriso em cada uma das minhas pálpebras fechadas. O sol nascente esquenta minhas bochechas. O céu deve estar limpo, pelo menos no horizonte. Tranco a porta da frente e coloco a chave fria na meia. Viro à direita, onde o caminho se transforma em calçada, e começo a correr lentamente. Os três quarteirões até o campo estão programados nos meus pés, nas minhas pernas, no meu equilíbrio. Depois de sete anos disso, eu conheço cada protuberância, cada fenda, cada raiz exposta na calçada. Não preciso ver onde estou correndo. Consigo sentir. Parker, pare! Eu tropeço até parar, agitando os braços como se estivesse à beira de um precipício. E se uma escavadeira tivesse passado por ali ontem, eu bem poderia estar. Sinto muito, Parker! É a voz de dona de casa sofredora do subúrbio da senhora Reich, gritando da varanda dela. Agora ela vem trotando pela entrada da garagem com as chaves, fazendo barulho. O irmão do Len veio na noite passada. Tento não me imaginar batendo na lateral da van. Ando mais para a frente, com as mãos estendidas, até tocar no metal frio e coberto de orvalho. Não precisa tirá-la daí. Passo os dedos pelo corpo liso do carro enquanto o contorno. É claro que vou tirar. Já não estará aqui quando você voltar. Encontro a calçada de novo e continuo enquanto a van ruge atrás de mim. Espero na esquina até a senhora Reich desligar o carro para escutar o trânsito. Não ouço nada além dos pássaros conversando. Então avanço para o cruzamento. Quando toco a cerca de arame do campo Gunther, viro à direita. 14 passos até a abertura e uma virada à esquerda por ela. Uma das mãos levemente à frente para o caso de hoje ser a primeira vez em anos que calculo mal a distância. Entro passando direto, como sempre. O campo fica a mais de 90 metros. Se novos obstáculos tiverem aparecido desde ontem, há poucas chances de eu encontrá-los com uma simples volta. Mas, por mais louco que seja correr por aqui, é ainda mais louco fazer isso sem percorrer o caminho antes. Chego a cerca mais distante com 142 passos. Bem previsível e tudo desobstruído. Depois de mais alguns minutos de alongamento, estou pronta para correr. 75 passos largos num bom ritmo, duas dúzias de passos de caminhada para tocar a cerca mais distante. Depois de cinco voltas, é hora de dar tiros de corrida. 60 passos largos me deixam a duas dúzias de passos do lado mais distante. Depois, chego um pouco para o lado para me alinhar de novo por causa da inclinação. O ar parado está mais quente do que ontem, mas parece fresco enquanto voo por ele. Ainda faltam semanas para a pior onda de calor. Dez tiros de corrida e acabo. Depois de atravessar a rua, faço jogging para me acalmar, mas diminuo o ritmo a uma caminhada perto da entrada de garagem dos Reich. Eu escutei o carro se mover, mas quando acontece um problema, leva-se um tempo para esquecê-lo. Do outro lado, onde a entrada de garagem se eleva para se tornar calçada de novo, eu acelero. No momento em que abro a porta da frente, sei que algo está errado. Não sinto o cheiro de café da manhã. Mesmo os dias de cereal incluem torradas. Na cozinha, só escuto os barulhos normais de uma casa que está dormindo. A geladeira zumbindo, o relógio batendo acima do fogão, minha respiração. E quando aprendo para escutar com mais cuidado, as batidas do meu coração. Vou na direção da escada e tropeço em algo no hall. Eu me agacho e encontro meu pai, caído no chão, usando uma calça de pijama de flanela e uma camiseta. Pai? Pai, você está bem? Sim, Parker, responde ele, com a voz estranhamente monótona, nem hostil nem ofendida. Você caiu? O que aconteceu? Escute, diz ele, ainda sem soar como deveria se estivesse mesmo caído na base da escada. Todo mundo tem segredos, Parker. Todo mundo é um segredo. É nessa parte que eu acordo, como sempre. Mas é exatamente o que de fato aconteceu no último dia 3 de junho, na semana depois das férias começarem. E duas semanas depois do meu aniversário de 16 anos. Bom, a não ser por duas coisas. A primeira, eu realmente quase bati na van dos reis enquanto corria. Mas isso foi num outro dia, duas semanas depois. E a segunda, o meu pai não estava caído ao pé da escada. Eu o encontrei ainda na cama. E ele estava morto fazia horas. Marissa está soluçando. De novo. E aí, ele, ele, ele não... Sua voz grave soa quase como um grunhido. Patética. E ela também é inteligente, exceto quando se trata do Owen. Vocês não podem falar com ele? Eu não respondo. Nem Sarah. Oferecemos bons conselhos. De graça, inclusive. Mas nunca nos envolvemos. Dissemos isso a Marissa milhões de vezes. Seria desperdício de oxigênio falar de novo. Só temos que esperá-la parar de chorar. De qualquer forma, não há nada a fazer até o sinal tocar. No ano escolar anterior, essa cena se repetiu a cada poucas semanas. Marissa raramente fala comigo por outro motivo. Eu não me lembro com clareza de como ela soa sem gemer, fungar, ofegar, tossir em meio a lágrimas e coriza e sem precisar muito a soar o nariz. O senso comum diz que perder a visão intensifica os outros sentidos. E é verdade. Mas não os amplificando. Só deixa a distração esmagadora de ver tudo o tempo todo. Por outro lado, a minha experiência de me sentar com a Marissa consistia quase que inteiramente em escutar tudo que a boca e o nariz dela eram capazes de fazer em detalhes gosmentos. É assim que o amor não correspondido soa para mim. Nojento. Parker, você não pode fazer alguma coisa. Estou fazendo. Estou te falando para achar outra pessoa. Faço uma pausa. Como no roteiro de sempre. Para que ela possa interromper. Não! Eu sou a rainha de não dar a mínima para o que as outras pessoas pensam. Mas a indiferença da Marissa com um pátio cheio de gente no primeiro dia de aula, nada menos que isso, vendo-a imitar uma fábrica escandalosa de muco, até eu me sinto humilhada. Marissa, escuta. Almas gêmeas não existem. Mas se existissem, elas seriam duas pessoas que querem uma a outra. Você quer o Owen, mas o Owen quer a Jasmine. Então isso significa que o Owen não é a sua alma gêmea. Você só o persegue. Espera, a Jasmine? Eu aproveito um momento de paz, já que a surpresa dessa informação que nós contamos a ela na primavera passada a deixa quieta por um instante. Ela não é... Sim, a Jasmine gosta de meninas. Mas ela ainda não encontrou uma em particular. Aí o Owen acha, de um jeito idiota, que tem uma chance. Isso faz com que ele a siga por aí de um jeito levemente mais inútil e triste do que você o segue. Na verdade, Sarah está lá a língua. E sei o que isso significa. Mas quando estou em um ritmo acelerado, fico eufórica demais para parar, ou até para desacelerar. A única coisa que você e o Owen têm em comum é estarem apaixonados por alguém que não corresponde. Alguém que vocês nem conhecem. Alguma vez você já olhou no dicionário palavras como amor, alma gêmea, ou até mesmo relacionamento? O silêncio que se segue é o exemplo perfeito do que eu mais odeio em ser cega. Não ver como as pessoas reagem ao que eu digo. Mas... Marissa funga abundantemente. Se a gente passasse algum tempo junto... Salvas pelo sinal. Ela e eu. Mas basicamente ela. Ora, se não é a senhorita certinha e sua cachorrinha que tudo vê. O grito familiar está à minha esquerda. E é acompanhado da abertura ruidosa de uma porta de armário. Por favor, me diga que o armário dela não fica bem ali. Peço a Sarah num sussurro encenado. Descobri no verão que sou alérgica a PVP. Agora tenho que carregar uma caneta de epinefrina injetável na bolsa. Ah! Exclama Faith com sua voz aguda. Eu sou PVP? Que são... Pessoas... Pessoas... Polivinil pirrolidona. Usado em spray de cabelo, gel de cabelo, bastões de cola e madeira compensada. Bom, eu acho que PVP significa pessoas... Que são... Vastamente populares. Eu dou risada, estragando o personagem e falo. Feifei, você acabou de inventar isso? É claro que sim. Não sou tão boba quanto parece. O cheiro de kiwi e morango me diz o que está prestes a acontecer e me preparo. Eu chamaria isso de um abraço de urso. Só que a Faith é muito magrinha pra fazer qualquer coisa de urso. Eu a abraço por um tempo meio longo e depois solto. Você tem mesmo uma caneta de epinefrina injetável? Pergunta ela. Meu Deus, Feifei! Retruca a Sarah. Você ao menos sabe o que é isso? O meu sobrinho é alérgico ao amendoim. E você sabe que é uma vaca pretenciosa e condescendente? Sim, eu sei! A agitação do ar e a resposta da Sarah me dizem que Faith também deu um abraço nela. Dá pra acreditar em todos esses estranhos? Comenta Faith sem tentar sussurrar. Esse lugar está um zoológico. Pelo menos são eles invadindo a gente, observa Sarah. E não o contrário. Tudo verdade. A cidade de Coast View não consegue mais sustentar duas escolas secundárias. Então, a Jefferson fechou e todo mundo veio aqui pra Adams. Os corredores estão tão congestionados de gente que não conhece as regras. E não apenas os caloros que precisei me segurar no braço da Sarah pra vencer o caos até o meu armário. Domesticar todos esses novatos vai ser uma loucura. Mas pelo menos não tenho que aprender o espaço de uma escola totalmente diferente. Ei! Lá vem mais um! Avisa Faith mais perto e com mais suavidade. Dessa vez se lembrando da regra número dois. E me abraça de novo. Desculpe por ter ficado presa em Vermont o verão inteiro. Você sabe que eu teria vindo se pudesse, né? Estou bem. Digo rapidamente esperando que isso acabe com o assunto. Eu vi mesmo vocês falando com a Marissa hoje de manhã. Ela estava chorando. Ano novo, mesma baboseira. Comenta Sarah. Por favor, me digam que é um outro cara. Sério? Não. Imagino várias expressões faciais, cabeças assentindo e sobrancelhas se mexendo nas lacunas. Foi disso que vocês passaram a manhã falando? Que ecoísmo da parte dela. Peraí. Posso ouvir que a Faith se virou pra mim. Ela sabe, pelo menos. Você não contou pra ela? Certo, respondo. Ah, Marissa. Enquanto você passou o verão chorando por um completo desconhecido, o meu pai morreu. E a família da minha tia se mudou pra cá, porque a minha casa é melhor do que a deles. E, diz Faith, você só pensou isso ou disse mesmo? Caramba, Faith. Eu sou sincera, mas não sou má. Com algumas exceções. Comenta Sarah. Tenho que ir. Abro a minha bengala. Com todos esses novatos no caminho, vou levar um tempinho pra chegar na aula de trigonometria. Não arrumaram outra acompanhante pra ela? Pergunta a Faith a Sarah enquanto vou dando batidinhas pelo corredor. Quem é? A Petra não se mudou pro Colorado ou algum outro lugar? Fico feliz que elas possam falar da minha acompanhante voluntária sem parecer esquisito. Não dá pra ser uma delas. A Faith é muito ocupada socialmente. Traduzindo, popular. E a Sarah não se qualifica, porque não tem tantas distinções, nem faz tantas matérias avançadas quanto eu. Mas tem uma menina da Jefferson que está em todas as minhas turmas. E ela estava disposta. Então, a escolha foi meio que natural. Assim que me acomodo no meu lugar de sempre, pra todas as aulas, no fundo direito e reservado pra mim, com um cartão com meu nome, aquilo começa. Então você é cega, hein? Sim, levanto a cabeça na direção da voz masculina desconhecida que vem da carteira diretamente à minha frente. Grave, levemente densa ao redor das vogais. A voz de um atleta. Mas guardo isso como uma hipótese, esperando por mais provas. Você tem certeza de que está na aula certa? Digo. Cálculo para gênios é no final do corredor. Essa aqui é só a trigonometria. Acho que você está na aula da Kensington. Não está meio cedo pra isso? Não sei o que isso quer dizer, nem quem é Kensington. Talvez uma professora da Jefferson. Ei, babaca! Diz uma voz masculina à esquerda do babaca. Ela é cega mesmo. Não é interessante. A segunda voz é mais suave. E calma, de um jeito que normalmente não se ouve ao insultar vozeirões robustos de atletas. É familiar, mas não consigo identificar. Não, a senhora Kensington faz esse negócio onde é preciso fingir. Eu sei. E ela não distribui bengalas. Além disso, é o primeiro tempo do primeiro dia. Mas se ela é mesmo cega, por que usaria uma venta? Vai por mim, cara. Só cala a boca. Palavras ríspidas, mas ditas numa voz amigável. Para o meu lenço do dia, escolhi um de seda branca com um x preto grosso em cada olho. Era esse ou o meu ratimaki escrito Vento Divino em Kanji. Mas eu não queria confundir os novatos com uma mensagem difícil de ser entendida. De qualquer forma, sei que errei deixando meu colete em casa. Normalmente, uso uma jaqueta do exército com as mangas cortadas, coberta de broches que os meus amigos compraram ou fizeram ao longo dos anos. Frases tipo, sim, eu sou cega, lide com isso. E, cega, não surda nem idiota, e a minha preferida, Parker Grant não precisa de olhos para enxergar sua alma. Hoje de manhã, a Tia Célia me convenceu a não usá-lo, argumentando que ele ia oprimir todas as pessoas da Jefferson que não me conhecessem. Acontece que ela está errada. Elas precisam ser oprimidas. Ouço o pé se arrastando e o estalar de madeira e aço quando alguém se senta de modo pesado à minha esquerda. Oi, Parker. É a Molly. Desculpe pelo atraso, eu precisava passar na secretaria. Se o sinal ainda não tocou, você não está atrasada. Tento soar casual, mas realmente deixar com que ela saiba que ser minha acompanhante só significa me ajudar com certas coisas nas aulas, não na vida em geral. Ei, então o seu nome é Parker? Comenta o babaca. Uau! Interrompo-o com minha voz doce. Você sacou, porque acabou de ouvir alguém dizer. E eu sei o seu nome pela mesmíssima razão. Mas babaca não é muito bonito, então vou te chamar de... Bebê. Eu me... Xiii... Balanço a cabeça. Não estrague. O silêncio que se segue é o exemplo perfeito do que eu mais adoro em ser cega. Não ver como as pessoas reagem ao que digo. Eu... Diz bebê. E o sinal toca. Os degraus para descer ao estacionamento estão logo à frente, informa a Molly. Suspiro internamente. Na verdade, estou cansada. Talvez eu tenha suspirado externamente, não tenho certeza. As aulas terminaram faz um tempo, mas a Molly e eu planejamos um cronograma para fazer o nosso dever de casa na biblioteca, depois da escola. Por umas duas horas. E depois disso, ligo para a tia Seller me buscar. A mãe da Molly é uma professora que também veio da Jefferson. Ela ensina tanto francês quanto italiano. E elas vão embora juntas. Que bom. Respondo. Já faz pelo menos uns dois anos que esses degraus estão aí. Aposto que seria muito difícil se livrar deles com um estacionamento inteiro um metro e meio mais baixo que todas as salas de aula. Silêncio. Considero lembrá-la da regra número quatro, já que não faz muito tempo desde que dei a lista a ela. Mas foi um primeiro dia cansativo e não tem energia. Não preciso de uma dama de companhia em lugar nenhum das dependências da escola. Sei exatamente onde fica a vaga de deficientes físicos. E dois anos do papai estacionando ali, treinaram os não deficientes a não pararem no raio daquele lugar. A Molly insistiu que só estava andando comigo de bobeira. Mas eu sabia muito bem. A combinação de deficientes visuais, escadas, carros, aterroriza os que enxergam. Mas na verdade é bem segura. Os carros só são perigosos quando estão em movimento. E eles só andam em certas vias e lugares e fazem barulhos que podem ser escutados, mesmo os híbridos. Escadas são como caminhos de um certo tamanho que os seus pés podem sentir o tamanho e o formato o tempo todo. Sabe, Parker, Molly solta com certa energia, talvez em paciência, mas não continua. Ela suspira. O quê? Deixa pra lá. Eu também quero deixar pra lá. Ainda não passei tempo suficiente com a Molly pra saber se vou gostar dela ou apenas tolerá-la. A quantidade de energia que vou dedicar a isso depende muito de qual das duas vai ser. Mas, qualquer que seja o caso, vamos ficar uma com a outra mais do que com qualquer outra pessoa. O dia inteiro. Todos os dias. O ano inteiro. Você não pode voltar atrás. Digo. Só como um fato. Não como uma acusação. Agora sei que tem algo aí. Bota pra fora antes que tome conta de você. É só que... Começa ela, enfim. Sei que a gente acabou de se conhecer. Outro suspiro. Você quer que eu te ajude? Pergunto. Ou deixe você se debatendo mais um pouco? Molly solta uma descarga de ar pelo nariz. Não sei dizer se é o tipo de gargalhada ou de revirar os olhos. Sim, claro, me ajude. Ouço um pouco dos dois. Um bom sinal. Incrustada no caminho de concreto sob meus tênis, está a placa áspera de metal descrevendo a fundação da escola secundária John Quincy Adams em 1979. Sei exatamente onde estou. Toma aqui. Estendo a minha bengala. Dobre isso pra mim. Ela pega. Por quê? Eu me viro e ando vigorosamente na direção dos degraus. Agitando os braços, contando na minha cabeça. Seis. Cinco. Quatro. Três. Parker! Molly corre atrás de mim. Dois. Um. Degrau para baixo. Desço os degraus, contando-os, atingindo-os de forma dura e confiante. As pernas retas, como um soldado, a cada vez escorregando o pé para trás para bater o calcanhar contra o degrau anterior. Lá embaixo, continuo andando e contando silenciosamente até chegar ao meio fio, onde sei que o carro da tia Célia vai parar. Eu paro e giro. Bengala, por favor. A bengala toca a minha mão. Ela não a fechou como eu pedi. Faço isso e coloco-a na bolsa. Talvez você esteja pensando que eu sou um estereótipo da garota cega que quer provar que não precisa da caridade de ninguém. Mas, em vez de ser legal com as pessoas que estão tentando ajudá-la, é uma idiota, amarga e ressentida que sente falta de algo maravilhoso que ela acha que todos os outros não lhe dão o devido valor. Agora estou começando a me perguntar se a Molly só respira de maneira audível, embora eu não tenha percebido isso na biblioteca e lá estivesse bem silencioso. Estou quente? Não muito. Mas nem todo mundo tem que ser. Levo um instante para entender que não é nem um pouco do meu feitio, que ela quis dizer que não sou calorosa e agora é tarde para rir. Tuxê! Sorriu. O carro da tia Célia estaciona. Imagino que você saiba identificar se é o carro da sua tia só pelo som. É, basicamente. Meu cachorro também consegue fazer isso. Viro a cabeça para encará-la, algo que, em geral, não me incomodo em fazer. Estou começando a gostar de você, Molly Ray. Mas acredite, isso tem suas vantagens e desvantagens. Ah, não se preocupe. Eu acredito. A porta do carro se abre num estrondo. A tia Célia grita muito alto. Parker, sou eu! Entra aí! Eu suspiro definitivamente para fora. Dois. Oi, pai. Foi tudo bem na escola. Melhor do que podia ter sido. Mesmo que metade das pessoas não conhecesse a outra metade, todo mundo conhecia a gente o suficiente para não ser muito constrangedor. Vai demorar para todos os novatos ficarem a par das regras, mas tenho bastante ajuda. Algumas pessoas que eu não conheço muito bem estavam me ajudando com os novatos. Talvez, só para serem gentis, ou talvez dizer aos outros o que fazer, faça com que se sintam importantes. Ou talvez estivesse me protegendo como se eu fosse a mascote da escola. Isso ia ser uma droga. Não sou representante da causa de ninguém. A viagem de carro para casa foi silenciosa, bem como eu gosto hoje em dia. Não sei como os carros são quando não estou neles, mas tenho a impressão de que as pessoas falam mais comigo porque acham que fico entediada lá, sentada, sem nada para ver. Minha paisagem nunca muda, mas, exceto por pessoas e carros diferentes na rua todos os dias, acho que a paisagem delas também não muda muito. Há uns dois meses, eu falei para a tia Célia que ela não precisava me entreter enquanto dirigia. Agora ela não fala absolutamente mais nada no carro. Ela é oito ou oitenta, contudo. Falei de forma delicada, eu não estava pedindo para ela calar a boca ou algo assim. Mas ela se fechou, de qualquer jeito. Talvez tenha ficado magoada. Mas não é culpa minha se as pessoas não gostam da verdade. Oi, grande P! Grita meu primo Petty do alto da escada. E aí, pequeno P, como foi a escola? Ele desce trotando e se senta no terceiro degrau de baixo para cima ao meu lado. Chata! Você é muito novo para achar escola chata. Não é para achar escola chata até o quarto ano. Eu também achava chato no segundo ano. Responde ele com orgulho. Eu também, sussurro. Por que você está sentada aqui? Sussurra ele de volta, provavelmente só porque sussurrei antes. Essa verdade eu não quero contar, ao menos não ao Petty. Como está, já é uma situação difícil o bastante. Minha casa, cheia de parentes com os quais eu só cruzava a cada dois anos, agora dormindo no quarto e no escritório do meu pai. Não quero contar a ele como sinto falta de conversar com o papai no caminho de volta da escola. Ou como o papo não tinha acabado quando chegávamos em casa e por isso sentávamos na mesa da cozinha e conversávamos um pouco mais, bebendo chá gelado. Até que finalmente ele tinha que voltar ao trabalho. Eu não quero contar ao Petty como eu não tinha pensado nisso até subir no carro da tia Célia hoje. Quando o silêncio, e eu criei, e agora não consigo quebrar, sugou todo o ar do carro até eu achar que fosse desmaiar. Como eu quero me sentar à mesa da cozinha agora e conversar com o papai. Mas se fizer isso, todo mundo vai achar estranho, eu sentada na cozinha sem fazer nada. Não me importo se as pessoas me achariam esquisita, mas elas iam me atormentar com perguntas. Como o Petty está fazendo agora, porque sentar na escada sem fazer nada é mais esquisito do que sentar à mesa da cozinha. Mas não quero dizer a ele que, em vez de me sentar no meu quarto para conversar sozinha com meu pai onde ninguém possa ver, quero fazer isso num lugar onde eu possa senti-lo. Na cozinha, no escritório dele, uma zona proibida, já que agora é o quarto da minha prima Sheila. Ou no pé da escada, onde em vida nunca me sentei com ele, mas às vezes faço isso nos meus sonhos. Estou só descansando. Foi um dia longo. Quer jogar cartas? Não exatamente. Mas também não posso fazer o que eu realmente quero. Claro, pequeno P. E a Sheila? A porta dela está fechada. Nós dois sabemos o que isso significa. Não perturbe. Beleza. Você pega as cartas, eu sirvo as bebidas. O último a chegar é a mulher do padre. Ele sai correndo escada acima. Eu fico sentada por mais um instante. A tia Célia faz o Peter arrumar o quarto toda noite antes de deitar. Mas ele só joga tudo nas estantes e nunca coloca nada no mesmo lugar por duas vezes. Ele tem alguns baralhos, mas só um em braile que ganhou de mim. Então vai levar alguns minutos para encontrar. Não sei se eles vão me deixar sentar quieta para falar com você todo dia, papai. Mas pode ter certeza absoluta de que eu vou tentar. Posso ter que ir para o meu quarto e fechar a porta que nem a Sheila, porque você está certo. Todo mundo tem segredos. Inclusive eu. O jantar é costeletas de porco, muito secas como sempre, purê de batata, molho de maçã e ervilhas enlatadas. Todas as refeições da tia Célia são caricaturas, como algo que se recebesse se você fosse um prisioneiro num zoológico alienígena e te alimentassem com o que acham que as pessoas comem só de ver pela TV. Não me ofereci para ajudar porque a tia Célia sempre diz não obrigada. O que tudo bem, só que ela só diz isso para mim. Ela tenta ser gentil a esse respeito com diferentes motivos, às vezes dando a entender que está me dando uma folga porque estou passando por tempos difíceis. Na verdade, é porque o melhor jeito de ajudar é picando alimentos e ela não suporta ver uma garota cega segurando uma faca. Enfim, tudo o que a gente está comendo hoje são coisas que consigo preparar dormindo. Eu fico satisfeita de ter menos trabalho, se é isso que a deixa feliz. Parker, você e a Sheila se viram muito na escola hoje? Pergunta tio Sam. Pai! exclama Petey, mortificado. Isso não foi legal! Quê? Eu sei o que o meu protetor júnior quer dizer e falo. Tudo bem, pequeno P. A palavra ver pode significar muitas coisas, tipo esbarrar com alguém ou namorar com alguém. Então, não. Eu não vi a Sheila hoje. Mas talvez ela tenha me visto, se é que você me entende. O Petey dá risada. Ninguém mais ri. Não temos nenhuma aula em comum. Diz Sheila em sua voz porque temos que falar sobre isso. E nossos armários não ficam perto. O tio Sam não chama a atenção para o tamanho pequeno da escola ou para a possibilidade de sentarmos juntas no almoço. Nem pergunta como ela sabe onde é o meu armário se ela não me viu. Fico feliz. Ele geralmente sabe quando parar. Como está indo com a Molly? Pergunta ele. Sempre leva um tempo para ensinar uma nova voluntária, mas ela parece promissora. Ela tem muitas regras para aprender. A Sheila bufa. Bom, uma rajada de ar expelido definitivamente do tipo de quem revira os olhos. Deixo para lá. O pequeno P tem uma boa história para contar. Comento. É. Começa ele. Mas a tia Sally interrompe. Parker, por favor, não o chame assim. Já te pedi antes. Ele gosta, não gosta? Pequeno P. Foi ideia minha. Não foi, grande P? Mais tarde ele não vai gostar. E aí já vai ter pegado. No dia em que ele pedir para parar de chamá-lo de pequeno P, eu vou parar, prometo. Eu só o chamo assim em casa. Então, se alguém mais escutar isso, não vai ser de mim. É só que... É só que não soa... Não é apropriado. Sua preocupação foi registrada. Digo gentilmente. Continue, pequeno P. Conte a sua história. Espera uma pausa para todos terem uma conversa usando as sobrancelhas a respeito da minha provocação. Mas o Peter não se segura e começa de imediato a descrever como um aquário foi derrubado na sua turma. O fato de ele estar empolgado não necessariamente significa que o peixe sobreviveu. Podia ter acontecido o oposto que ele teria contado a história basicamente no mesmo tom. Enquanto o Peter descreve o drama de salvar os tetras em detalhes caóticos, eu mapeio minha costeleta de porco com golpes curtos do garfo e da faca sem corte e separo a carne do osso. Causei um pequeno alvoroço quando eles se mudaram, porque depois que eu corto minha comida, não mudo o garfo para a mão direita a cada garfada. Esta é uma noção que, um, nunca tinha me ocorrido. Dois, supostamente é etiqueta normal, pelo menos entre pessoas que ainda ficam obcecadas com coisas assim. E três, é algo que eu acho totalmente bizarro. Mais estranho ainda, não foi apenas o quanto a tia Célia desaprovava algo assim, e o meu pai por me deixar fazer algo do tipo, mas também uma ideia irrealista de parar com isso. O tio Sam nos salvou da discussão mais ridícula imaginável, dizendo que o jeito que eu como é igual ao dos ingleses. Embora a tia Célia não tenha ficado muito convencida, de certa forma legitimou aquilo o bastante para ela deixar para lá e evitar o constrangimento. Foi o meu primeiro vislumbre de como seria morar com a tia Célia sob o mesmo teto. Estou na cama com o meu laptop, lendo com a ajuda da voz de Stephen Hawking. É raro eu ler livros em braile de verdade, e só de vez em quando uso um terminal braile. Na maior parte do tempo, escuto audiolivros ou navego com softwares que convertem texto em voz. E que jeito melhor de se aprender coisas do que ouvindo tudo do cara mais inteligente do mundo? Estou no meu passeio de toda noite pela Wikipedia, curtindo a ironia de ler sobre cucos. Eles botam seus ovos nos ninhos de outros pássaros, e aí esses pássaros criam os filhotes de cucos como se fossem deles, como se nada de estranho estivesse acontecendo. Na minha casa, é justamente o contrário. Meu telefone toca com o toque da Sara. Quá, quá, quá. Tiro os fones do computador e os conecto no telefone. E aí? E aí? Responde ela. Algum tiro hoje? Não, só umas faíscas quando a tia Célia me falou de novo para eu parar de chamar o Peter de Pequeno P. É um apelido horrível. Não é apropriado, segundo ela. Você sabe que esse é o jeito da Célia falar que ela acha que tem duplo sentido. E tem. Ele vai odiar isso mais tarde quando entender. Caramba, Sara, ele tem oito anos. E se você acha que Pequeno P quer dizer o pinto dele, então Grande P... Espera. Deixa pra lá. Eu devia ter pensado melhor nisso. Ela dá uma risada e isso me anima. É muito raro a Sara rir. A Sheila ainda está sem falar com você? Nenhuma mudança. Não que eu esperasse isso. A minha teoria está se mantendo. Eu imaginei que ela ia ficar afastada. De qualquer forma, eu não sou a melhor pessoa para apresentar tudo a ela. Não posso mostrar muita coisa e duvido que ela esteja interessada em quantos passos são do refeitório até o banheiro mais próximo. É verdade. Como está a Molly? Ainda não sei bem. Estou esperançosa. Provavelmente não vai ser um desastre. Me pergunte de novo mais pra frente. Com certeza, mágica das respostas. Beleza. Me conte o que você sabe. E começa nosso ritual noturno do que foi observado e inferido durante o dia. A minha lista sempre é mais curta do que a da Sara, é claro, já que ela é a parte dos olhos dessa operação. E eu sou a boca. Mas ninguém pode negar que quando eu disparo algo, é muito bem informado. A gente era sistemática, comentando de aula por aula, corredor por corredor. Agora pulamos pra lá e pra cá sem perder nada. Ela descreve a aparência das pessoas e das coisas e eu listo horas e lugares e descrevo vozes e às vezes sons e odores para que ela possa concentrar a atenção em quem eu estou falando para colher uma informação visual ou alguma outra mais tarde. Conto a ela sobre o bebê da aula de trigonometria, porque suspeito que ele vai ser um mala e posso precisar de mais instrumentos para lidar com ele. Menciono a voz calma que calou a voz pesada de atleta do bebê e como ela soava familiar, embora não fosse de ninguém que eu conhecesse. Como quando se ouve alguém com um sotaque e soa como outra pessoa que você conhece com aquele sotaque, mesmo que tenham vozes diferentes. Durante uma pausa, que espero que a Sarah continue falando, ela não fala. Deixo o silêncio continuar para ver até onde vai durar. Depois de mais alguns segundos, sei que está acontecendo alguma coisa. — O que foi? — Eu estou esperando você me contar a respeito. — De quê? — Você não sabe mesmo? — Sabe o quê? — Aquela voz. Você não sabe quem era? — Você sabe? Você nem estava lá. — A Kay estava. Ela falou que estava pronta para levantar o livro de matemática que nem um escudo, mas você estava fria como gelo. — A Kay falou isso? Fria como gelo? — É claro que não. É a Kay. — Ela teve diarreia verbal por cinco minutos. Você quer escutar tudo em vez do meu resumo perfeito de três palavras? — Caramba, Sarah! Era o Scott. — O Scott? O Scott? Não parecia. — O chão desapareceu. Meu estômago revira. Estou caindo e jogo as duas mãos na cama e forço a coluna na cabeceira. — A voz dele mudou, afirma ela. — A última vez que você o ouviu foi no oitavo ano. Ele só tinha 13 anos. — Nós tínhamos conversado sobre como conheceríamos alguns dos imigrantes da Jefferson, já que peculiaridades geográficas nos fizeram ir para as mesmas pré-escolas e escolas de ensino fundamental, mas para diferentes escolas secundárias. — Alguns deles estiveram na minha lista negra antes, mas ela é tão longa que eu não estava preocupada de alguns velhos nomes serem reativados. — De alguma forma, tudo isso não inclui a percepção de que Scott Kilpatrick seria um deles. — Parker? — Agarro meu telefone. — Preciso ir. — Espere, não desligue! — Eu desligo e arranco o fio para puxar os fones dos ouvidos tão rápido e num ângulo ruim que dói. — Scott Kilpatrick. — O maior idiota do planeta, no topo absoluto da minha lista negra. — Pontos de exclamação, em letras maiúsculas. — Quá, quá, quá. — Desligo a campainha do telefone. — Minha garganta está fechando, doendo, como se eu estivesse resfriada. — E meu rosto está esquentando. — Scott Kilpatrick, transgressor da regra número 1, sujeito para sempre a regra número infinito. Enterro o telefone debaixo do travesseiro. — Scott Kilpatrick, inimigo número 1 da Parker. — 3. — As regras. — Regra número 1. — Não me engane. — Nunca. — Especialmente usando a minha cegueira. — Especialmente em público. — Regra número 2. — Não toque em mim sem pedir ou me avisar. — Não consigo saber que isso vai acontecer. — Sempre vou ficar surpresa. — E provavelmente vou te machucar. — Regra número 3. — Não toque na minha bengala ou em nada meu. — Preciso que tudo fique exatamente onde deixei. — É óbvio. — Regra número 4. — Não me ajude a não ser que eu peça. — Caso contrário, você só vai estar me atrapalhando ou me incomodando. — Regra número 5. — Não fale super alto comigo. — Não sou surda. — Você se surpreenderia com a frequência que isso acontece. — Se não está surpreso, deveria estar. — Regra número 6. — Não fale com as pessoas que estão comigo como se elas fossem minhas cuidadoras. — E sim, isso também acontece o tempo inteiro. — Regra número 7. — Também não fale por mim. — Para ninguém. — Nem mesmo para os meus amigos ou filhos. — Lembre-se, você não é meu cuidador. — Regra número 8. — Não me trate como se eu fosse idiota ou uma criança. — Cegueira não significa paralisia cerebral. — Então, não fale devagar ou use palavras pequenas. — Tenho mesmo que explicar isso? — Regra número 9. — Não entre ou saia da minha esfera sem falar nada. — Do contrário, não vou nem saber que você está ali. — É apenas educação básica. — Regra número 10. — Não emita sons para me ajudar ou guiar. — É só idiota e grosseiro. — E acredite, é você que vai parecer bobo e acabar constrangido. — Não eu. — Regra número 11. — Não seja esquisito. — Sério. — Fora estar com os olhos fechados o tempo todo, sou exatamente como você. — Só que mais inteligente. — Regra número infinito. — Não há segundas chances. — Quebre a minha confiança e nunca mais vou confiar em você. — A traição é imperdoável. — Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação. — Chegendo. — Espírito.